E aí Ju, na foto? Ah não, é vídeo, é vídeo. É um vídeo, é vídeo. É, a bicha é pequenininha, invocada, viz. É bem pequenininha, não precisa querer ela maior, viz. Pela televisão, é um pouquinho maior, viz. Mas é bonito. E os fãs já estão pavorosos com a chegada da Juliette em Campina Grande, Paraíba. Teve um fã que até trolou ela, dizendo que ia tirar uma foto, mas era um vídeo. E Juliette, como sempre simpática, chega à sua cidade com um look super lindo e despojado. Uma calça azul de veludo com um blaze também azul. Linda de arrasar, ela chegou para live, que acontecerá nesse sábado, de Wesley Safadão, a partir das 8 horas, em seu canal no YouTube. E como sempre, tudo tá registrado, tudo que a Juliette faz é registrado, cada look, né? E ela fez questão de registrar esse momento, tirando uma foto com sua roupa azul e com um triângulo na mão. Fiquem ligadinhos que mais detalhes eu conto tudo pra vocês aqui no canal 1900. Então já se inscrevam pra não perder nenhum das nossas novidades.